Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra treta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra treta e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem